Além das fronteiras Sei que levaremos a mensagem santa Que de Deus trazemos por onde passarmos Nós iremos ver grandes maravilhas Jesus operar pelo seu poder Moxos vão andar, cegos irão ver Os mudos falarem, é somente crer Os desenganados, saúde terão E as almas perdidas e oprimidas Terão salvação Somos mensageiros Por Deus enviados para a obra santa Fomos consagrados Hoje aqui estamos Para vos trazer Bençãos do bom Deus que são prometidos A todos que creem Moxos vão andar, cegos irão ver Os mudos falarem, é somente crer Os desenganados, saúde terão E as almas perdidas e oprimidas Terão salvação Eu quero com Jesus Um dia encontrar Mas tendo as mãos vazias Que desculpas vou lhe dar Os talentos que ganhei Quero então multiplicar Muitas almas para Cristo Eu preciso grandear Se com as almas perdidas Eu jamais me importar Elas irão perecer Mas a conta eu vou dar A mensagem poderosa Vou pregar sem vacilar Seja em qualquer momento Eu não posso me calar Jesus falou contigo E de ao mundo anunciar Meu santo evangelho Tu estás a esperar Levanta agora e vai Ao campo semear Jesus breve voltará Seu talento arrecadar Se com as almas perdidas Eu jamais me importar Elas irão perecer Mas a conta eu vou dar A mensagem poderosa Vou pregar sem vacilar Seja em qualquer momento Eu não posso me calar Eu não sou mais velha criatura Fui transformada Fui transformada pelo meu Jesus Também não sou mais examparada Tenho meu lar lá no céu de luz Não sou mais triste nem desesperada Jesus me ajuda a carregar a cruz Eu sou feliz agora Não sou triste como outrora Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Se eu não tivesse encontrado Jesus Tudo para mim havia terminado Nele encontrei nova esperança E o meu viver foi modificado Pode entender tal felicidade E por Jesus já foi transformado Eu sou feliz agora Não sou triste como outrora Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Jesus querido me deu vida nova Jesus querido me deu vida nova Jesus querido me deu vida nova Com sua graça ele me renova Deus é refúgio e fortaleza bem presente Na minha angústia ao Senhor suplico eu Não temerei ainda que os montes se abalem Porque até hoje o Senhor me socorreu Deus poderoso, guarda de minha alma Cuida de mim com desejo paternal Não tenho medo dos perigos da jornada Tenho comigo um companheiro divinal O vencedor da batalha está comigo Com o guarda de Israel eu andarei Mesmo que a terra se mude do seu lugar Na providência de Jeová confiarei Deus poderoso, guarda de minha alma Deus poderoso, guarda de minha alma Cuida de mim com desejo paternal Não tenho medo dos perigos da jornada Tenho comigo um companheiro divinal A Bíblia nos fala da cidade santa Qual visão João contemplou Esplandecente, qual joia preciosa Tão maravilhosa, cheia de esplendor Essa cidade é de ouro puro Muros de jásperos, bem de cristal Possui doze portas guardadas, pranjos Lá não entrará o pecado e o mal Deus lhe parado em nossos olhos Todo o pranto nos cobrirá Com o seu manto, dor ali não existirá Colocará em nossa boca um novo canto E a luz do Cordeiro Santo Para sempre nos guiará Lá existe o rio da água da vida O qual procede do trono de Deus E há também a árvore da vida No meio da praça com os frutos seus As suas folhas servem de remédio Para a saúde das nações Nessa cidade de eterno gozo Só haverá paz nos corações Deus lhe parado em nossos olhos Todo o pranto nos cobrirá Com o seu manto, dor ali não existirá Colocará em nossa boca um novo canto E a luz do Cordeiro Santo Para sempre nos guiará Nessa cidade não há igrejas Porque seu templo é o Senhor Ninguém lamenta, não há sofrimento Não se fazem guerras, só existe amor Na cidade santa não é necessário Lua nem sol para iluminar A glória de Deus e a luz do Cordeiro Brilhão para sempre no eterno lar Deus lhe parado em nossos olhos Todo o pranto nos cobrirá Com o seu manto, dor ali não existirá Colocará em nossa boca um novo canto E a luz do Cordeiro Santo Para sempre nos guiará Serpente é andar com o mestre Seguindo o caminho que ao céu conduz Serpente é não ser maldizente E com paciência levar sua cruz Serpente é ser separado De todo o pecado e do mundo de horror De Cristo não se envergonhar Corajoso levar a mensagem de amor Serpente é ter vida abundante Ter gozo bastante em seu coração É ser a nova criatura E na vida futura ter um galardão Ser crente é ter santidade É ser na verdade o Filho de Deus É ter o seu nome escrito no livro bendito No reino dos céus É ter o seu nome escrito no livro bendito No reino dos céus É ter o seu nome escrito no livro bendito No reino do céu Viva a mesa com o Mestre Mesmo assim sua alma pereceu Ele viu grandiosos milagres Viu Jesus os pães multiplicar A purificação de leprosos E até mortos viu ressuscitar Judas tinha o coração de pedra Pois foi o maior traidor Traindo sangue inocente E Jesus o nosso salvador Judas nunca foi um servo fiel Nas tentações tem que sucumbir Censurou a mulher pecadora Quando a Jesus com um guento ela ungiu Por possuir um tão duro coração O diabo em Judas entrou E movido pela ambição ao dinheiro Seu Senhor a morte ele entregou Judas tinha o coração de pedra Pois foi o maior traidor Traindo sangue inocente De Jesus o nosso salvador Hoje muitos estão agindo como Judas Estão traindo o filho de Deus Todo dia estão ouvindo a pregação Ainda são verdadeiros a Deus Contemplam sinais e maravilhas Mas não querem se converter Seus corações também estão Seus corações também estão como pedra Como Judas irão eles perecer Judas tinha o coração de pedra Pois foi o maior traidor Traindo sangue inocente De Jesus o nosso salvador Música 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 Ponta para o bom Jesus Toda a tua dor e o teu padecer Todas as tuas amarguras Todo o teu pranto e o teu sofrer Ele que já sofreu tanto Compreende bem todo o sofredor Ele está te contemplando E está ouvindo o teu triste clamor Conta para Jesus Cristo Se teu coração ferido está Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Tua vida vai mudar Se você contar tudo pra Jesus Tua alma que é triste Se transformará numa clara luz Terás tantas alegrias Terás tantas alegrias Que transportará o teu coração Tenha Jesus em demora De um sofredor Ele estende a mão Conta para Jesus Cristo Se teu coração ferido está Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Ele é o remédio santo E tuas lágrimas enxugará Graças eu dou pelo azul do céu Imenso e verde mar A brisa e o luar Pelo sol ardente de verão E a chuva que cai E nuvens a passar Graças dou a Deus Pai amoroso Por ter mandado aqui O seu filho Jesus Pelo amor sublime revelado Por ter me perdoado Morrendo ali na cruz Pelo amor sublime revelado Por ter me perdoado Morrendo ali na cruz Graças pela flor que desabrocha E pelas borboletas Que as flores vêm beijar Também te sou a Deus agradecida Ao ouvir a cascata Que corre a murmurar Não só pela alegria Te agradeço Mas devo graças dar Também pelo sofrer As lágrimas amargas de desgosto Banhando o meu rosto Eu quero agradecer Eu quero agradecer As lágrimas amargas de desgosto Banhando o meu rosto Eu quero agradecer Eu graças do Senhor Pelo orfalho Descendo das alturas A terra vem molhar Fazendo assim crescer a plantação Que faz a humanidade A fome estaciar Senhor Sinceramente Te agradeço Por minha salvação Que Jesus de graça deu Por tudo que possuo Nesta vida Te sou agradecida E louvo o nome Teu Por tudo que possuo Por tudo que possuo Nesta vida Te sou agradecida E louvo o nome Teu Uma palavra de Jesus é suficiente Pra curar este doente Que está em aflição Jesus Cristo é o mesmo de outrora Ele vai curar agora Através da oração O que pedires Com fé recebereis É a promessa de Jesus Nosso Senhor Nosso Senhor A oração Teu justo É ouvida E também É respondida Pra curar A nossa dor Neste instante Fiquemos em comunhão Unidos em oração Para Jesus operar Mesmo que esteja Mesmo que esteja Bem distante Nesta hora A você Que agora Chora Jesus pode Consolar O que pedires Com fé Recebereis É a promessa De Jesus Nosso Senhor A oração A oração Deus justo É ouvida E também É respondida Pra curar A nossa dor A oração A oração A oração A oração Quem foi aquele homem Que o amor viveu semeando Seu rastro ficou na areia Das praias Que ouviram Passando Ele chamou Doze homens Pra seguirem A jornada De amor Pregando o evangelho Que salva Aliviando o povo da dor Quem foi aquele santo? Que aos enfermos Pôde curar Suas palavras deram conforto Para tantos que estavam a penar Quem foi aquele justo? Que no horto aflito orou Seu suor eram gotas de sangue Que a terra manchada ficou Quem foi o cordeiro mudo? Que ao matador o seguiu Que ao matador o seguiu Julgado e condenado Nenhum ar Nenhum ar Ele se ouviu Ele rumando ao calvário Carregou o pesado madeiro Carpinteiro Conheciam no por Nazareno O filho do carpinteiro Ele chegando ao monte Ele chegando ao monte Inocente foi crucificado Tendo sede Tendo sede Vida Falou naquela cruz Deixou o sepulcro vazio O homem era Jesus